Com a vacinação contra a Covid-19 atingido quase toda a população de São Paulo, o Estado está de braços abertos para o turismo. Na capital paulista, um fórum debateu os caminhos para o reencontro entre os visitantes e os mais incríveis destinos turísticos de São Paulo. Está na hora de São Paulo voltar a abrir os braços para os turistas. Foi essa a certeza de quem passou pelo Fórum Band News Expo Visite São Paulo, realizado na capital paulista. O evento contou com autoridades do turismo e empresários do setor para discutir os caminhos para a retomada das atividades turísticas no Estado com a exploração dos destinos mais incríveis de São Paulo. O avanço da vacinação contra a Covid-19 é motivo para esperança para o secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Esse ano nós teremos a geração de 65 mil empregos no Estado de São Paulo. No ano passado nós geramos 60 mil empregos, estamos recuperando todos os empregos que perdemos gerando mais empregos. As perspectivas de investimento no turismo do Estado de São Paulo são altíssimas, de projetos que estão ocorrendo, e de fluxo turístico, principalmente por conta das questões que estão acontecendo no resto do mundo. Então é a época de sair da pandemia, reconstruir e construir. Eu acho que o brasileiro descobriu o Brasil, descobriu o São Paulo e nós temos que aproveitar. E temos novos mecanismos de financiamento em bolsa de valores que foram apresentados aqui, coisas novas que não tinham no passado. Então, com os investimentos de infraestrutura que o governo de São Paulo faz hoje em estradas, com a privatização de aeroportos, com os distritos turísticos, eu prevejo um boom no turismo de São Paulo nos próximos anos. Vai haver alguma coisa de extraordinário em São Paulo. Até porque São Paulo tem mais demanda do que oferta. Tem mais gente querendo coisas que precisam ser ofertadas. E isso vai afetar todo o Brasil. Como aqui tem melhores estradas, nós privatizamos aeroportos, vai ter uma largada mais forte. Mas isso vai ajudar o Brasil inteiro porque vai movimentar os nossos aeroportos, o fluxo turístico e os investimentos que vêm dessas novas fórmulas que eu falei aqui, que estão em bolsa de valores. São fundos que têm 300 mil brasileiros comprando lá, CPFs que estão comprando o imobiliário ligado ao turismo. Para o Visite São Paulo, o primeiro Convention e Visitors Bureau da América do Sul, é preciso traçar a rota do reencontro entre turistas e os destinos paulistas. Pois é, as perspectivas são positivas, embora com muita dificuldade, né? Com o petróleo alto, com as dificuldades de voos, faz com que a gente invista cada vez mais no turismo doméstico e com o turismo programado. E aí sim os bilhetes aéreos podem se tornar mais baratos. Mas a grande bola da vez é olhar o Brasil como grande destino para se fazer turismo. E aqui no estado de São Paulo, nesse evento que a gente está trabalhando hoje junto com a Secretaria de Turismo, junto com a BEAR, é mostrar isso. A rota dos destinos turísticos, essa rota gastronômica, que faz com que as pessoas descubram o que tem de mais bacana no estado de São Paulo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E, Toni, é uma viagem rápida, né? Isso atrai muito o turista aqui no estado de São Paulo. Sim, o turismo no estado de São Paulo pode ser feito a 50, 100 ou 500 quilômetros. Depende muito do bolso e do gosto. Mas, com certeza, todos terão a oportunidade de aproveitar melhor São Paulo. O turismo de business, o turismo religioso, o turismo de praia, o turismo de campo, o turismo cultural, todos eles são turismos de satisfação. E todos eles trazem alegria. E é isso que o povo, que o ser humano está querendo a partir de agora. Claro, São Paulo é o primeiro mercado emissor e o primeiro mercado receptor de turismo do Brasil. E aqui, a experiência com o ministro Lume, como secretário do governo João Doria, foi muito importante para consolidar os atrativos e consolidar programas e projetos do Brasil 2022-2030. Há 20 anos atrás, eu disse que São Paulo é destino do seu próprio mercado. Então, todos nós, paulistas, temos dentro do estado de São Paulo um mundo de atrações capaz de fazer com que a gente viaje por aqui. Então, não só o turismo ecológico, turismo de aventura, turismo de natureza, mas o religioso, o comercial, os nossos produtos regionais produzidos, que passam a ter agora a chancela da validade, de qualidade, os vinhos, os queijos. Então, olha, São Paulo é o nosso destino. Vamos viajar por São Paulo. Você viu que São Paulo cresceu, apesar da pandemia, 8.1%, cresceu muito mais que o próprio Brasil. O estado de São Paulo deve muito ao turismo e, principalmente, com o Vinícius Lume no comando. Ele impregnou a cabeça dos municipalistas, prefeitos, vereadores, que, por sua vez, contaminaram a sociedade civil, que passaram a entender que turismo é necessário. E a melhor maneira de fazer turismo é dar condições para que o visitante fique, no mínimo, 48 horas na cidade. A ansiedade com a volta total dos turistas é ainda maior entre as cidades que abrigam os destinos turísticos mais procurados pelos paulistas, como destaca o secretário de turismo de Tatuí. Então, a cidade está realmente agora retornando, mas nessa parte da pandemia foi muito bom, por um lado, a gente organizar melhor o setor nosso lá, internamente. Fizemos novos projetos, inauguramos também uma rota turística lá, Caminhada da Fé, que já colocamos em prática. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande este ano. Nós estamos já voltando com todos os nossos projetos culturais da cidade. Além do conservatório, a cidade de Tatuí é muito rica na parte artística, cultural, a cidade respira isso aí lá. E agora a gente já vai retornar com a Feira do Doce, que é o nosso maior evento turístico. Já está marcado de 7 a 10 de julho. São mais de 55 produtores de doce da nossa cidade, mais de 250 tipos de doce. E a gente espera, em quatro dias de evento, receber mais de 100 mil pessoas que passam nesses quatro dias. Com esse evento, com certeza, vai movimentar toda a cadeia produtiva do turismo na cidade, os hotéis, restaurantes, bares, até o próprio comércio em geral do Tatuí movimenta muito nesses quatro dias de evento. Eduardo, durante o fórum, se falou sobre revitalização do centro para atrair mais turistas e revitalizar realmente o centro de São Paulo como ponto estratégico para atração turística. O que você acha que pode ser feito no centro da cidade de São Paulo, que agora com a pandemia sofreu aí com muitos moradores de rua? Bom, em primeiro lugar, o potencial que o centro tem é imbatível. Nós temos os melhores equipamentos culturais, prédios históricos. Nós temos lugares espetaculares para se conhecer. Quem não conhece a sala de São Paulo, a pinacoteca, a catedral, enfim, você tem N lugares maravilhosos. Agora você tem um setor gastronômico riquíssimo, bons restaurantes, bares, lugares fantásticos no centro. Mas, por outro lado, você tem um grande desafio. Esse desafio entra na área social e na área da saúde, porque você tem a questão dos moradores de rua que triplicou em números e você tem também o problema dos dependentes químicos que concentram naquela região. Então, acho que esse é um grande desafio. Eu acho que é um foco que a sociedade deve ter. É o seguinte, a busca de como tirá-lo de lá. Não só de como melhorar ou facilitar o momento em que ele está vivendo ali, o drama da vida dele naquele momento, mas como pegar ele e falar o seguinte, olha, precisamos de um acolhimento, venha para um acolhimento, nós vamos dar um atendimento mais adequado e principalmente de saúde, porque boa parte dessas pessoas precisam, se não fisicamente, psicologicamente de um tratamento de saúde. O fórum Band News Expo Visite São Paulo encerrou mais uma edição com a certeza de que está pavimentando o caminho para as cidades paulistas abrirem os braços para os visitantes, com todos os protocolos de segurança e esperança no crescimento e fortalecimento de todo o setor. Um dia de reencontros, momento perfeito para debater ideias e propostas para a retomada total do turismo no estado mais rico da federação. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias arroba rede ngt.com.br Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!